Diante do cenário pandemia, a USF desenvolveu uma metodologia de aprendizagem dos cursos presenciais em um ambiente supervisionado remoto. Investimos em novas tecnologias para que nossos docentes possam oferecer uma forma dinâmica de ensino. Enquanto não podemos estar juntos, o ambiente de aprendizagem Moodle é ponto de encontro diário com o professor. Basta acessar USF Connect. As aulas remotas ocorrem no mesmo horário das aulas presenciais, sendo ao vivo com a presença do professor por meio de videoconferências. Fique atento! Para o acesso ilimitado aos recursos tecnológicos de aprendizagem, é necessário que seu navegador esteja logado na conta USF e aproveite o momento da aula para interagir com o professor e seus colegas, além de matar as saudades. De acordo com o planejamento das aulas remotas, criamos uma trilha de aprendizagem institucional, sendo que os encontros são divididos em três momentos. Pré-aula, é hora de se preparar para o encontro com o professor, através dos materiais cuidadosamente selecionados por ele. Aula, aqui você poderá discutir e aprofundar seus estudos através das oportunidades de aprendizagem desenvolvidas pelo seu professor. Pós-aula, você poderá realizar os exercícios, avaliações e desafios propostos pelo professor e receber um feedback dos temas estudados. Lembre-se, o conteúdo é personalizado. O material didático é preparado de forma exclusiva e são supervisionadas diretamente pelo seu professor. Quando tudo isso passar, o mercado de trabalho vai precisar de profissionais capazes de lidar com as adversidades para a recuperação da nossa sociedade. E você estará pronto, pois manteve o compromisso com sua educação. Conte com a USF nesse desafio. Até lá, bons estudos!